Boa noite, Jorge. Antes de mais, muitos parabéns para esta conquista, mais uma conquista da Taça da Liga. Foi um jogo muito difícil hoje aqui com o Marítimo. Sim, o Marítimo hoje teve melhor que o jogo do Estádio da Luz, ou seja, o Estádio da Luz estou para corrigir algumas situações que hoje apareceram muito mais agressivos e mais pressionantes, principalmente na primeira parte. Foi um digno de vencido, mas a equipa do Benfica, uma equipa mais experiente, a mais habituada a estas decisões, às finais, e tivemos sempre tranquilos e acabámos de ser um justo vencedor. Foi a décima, o décimo título. Parabéns ao Benfica, parabéns aos jogadores e não vamos esquecer do Sálvio. É como se só tivesse aqui. Este troféu é dedicado também a ele e esperamos que ele possa voltar rapidamente ao bem de nós. Muito rápido, Jorge, até porque vocês estão à sua espera para festejar com este décimo troféu e, de facto, este recorde como treinador com mais títulos ao serviço do Benfica. É agora que vai dizer adeus aos encarnados? Não vamos para o problema assim. Terminou a época das quatro competições em Portugal. Ganhámos três. Só não ganhámos a Taça de Portugal, que é no domingo, afinal, Sporting e Braga. Portanto, voltámos a ganhar três títulos em quatro. Onde passado ganhámos quatro em quatro. E os jogadores do Benfica estão de parabéns, estão habituados. E no final do campeonato, que é hoje, mas ainda temos muito tempo para decidir. Muito obrigada e parabéns, Jorge Jesus. O treinador do Benfica não querer aqui abrir o jogo. Quanto à sua continuidade na equipa do Benfica na próxima temporada agora.